Eu ouvi eles dois e cantando essa noite bela Vamos dividir a noite que a natureza pincela Pra cada um ter direito cantar um pedaço dela Dos dois a cantiga bela observei no festim Não sei o que tem guardado nem pra você nem pra mim Vê se o meu serau poético conta em rosa em meu jardim Vamos nesse trampolim suspendo como um balão Que no cenário que Deus botou pra Sebastião Sobra um pedaço pra mim e outro pra o meu irmão João com Sebastião, cada qual cantou veloz E me não falta coragem e você não falta voz Na mesa larga do verso Deus dá pão pra todos nós Ah, pois então vamos nós em caminho diferente Eu vou cantando o que sinto e você expressa o que sente Que o pão da mesa dos outros sacia a fome da gente João trabalhou consciente, Sebastião foi fiel Vamos ruejando agora em busca de outro regéu Que aonde existia flores, abelha, fabrica não Nós vamos deste panheiro como guerreiros perdidos Pisando em cima do sangue, vendo corpos falecidos Pra encontrar os caminhos que os outros foram vencidos Eles dois cantaram unidos no poético linguajá Eu junto de Valditelis vou procurar trabalhar No oceano das rimas tem peixe pra se pescar Eles decantaram o mar, nuvens, galáxias serenos Agora nós vamos atrás como guerreiros pequenos Brigando em cima dos poros das divisões dos terrenos Como cobra de venenos eles dois lutaram bem Da forma que eles fizeram nós vamos fazer também Que a arma da poesia cada qual guerreiro tem Nós vamos cantar também nesses campos desiguais Unido a João e Tião, uns na frente e outros atrás Que as noites de São José pra dois é grande demais Eles levaram costais com tantas mercadorias Eu também vou procurando minhas horas de alegria Deus que cumpri de a noite queira abençoar meus Deus Nós vamos com alegria lutando pra cantar bem Beber as lágrimas dos olhos que o rosto da noite tem Pra ver se fazendo isso Jesus me inspira também Eles dois cantaram bem Eles dois cantaram bem, são dois nomes e dois valores Eu vou no mesmo jardim para colher cravo e flores Que no cinema da noite tem cena pra quatro ator Eles foram dois tratores que passaram nessa praça Um ia quebrando o toco enquanto o outro esbacaça Depois da estrada feita qualquer carambé que passa Eles cantaram com raça que a poesia brilhanta Destocaram a sua roça e agora nos adianta Cada qual pede a semente vem atrás fazendo a planta Eles cantaram pra santa o hino que o povo adora Chamaram o nome de Cristo, falaram em Nossa Senhora O santo está no andor e nós vamos levá-lo agora Eu vi se quebra agora a corda do instrumento Mas mesmo assim continuo apresentando um talento Já que tão inteiros versos dentro do meu pensamento Eles cantaram o convento do Messias de Belém Celebraram a ladainha, rezaram e disseram amém A catedral tá aberta, vamos celebrar também Eles dois cantaram bem, cumpriram a sua missão Pregaram a santa palavra, já fizeram a confissão Eles dividiram o pão pra o povo que quis comer Deu banho em que tinha grudo e água em quem pensou beber Fazer mais, sei que não posso, o que posso irei fazer Eu quero lutar pra ser igual aos meus companheiros Que se eu não puder chegar junto dos degraus primeiros Também vou pedir adeus pra não ser dos derradeus Eles foram dois cordeiros que pastaram nesta flora Nós fomos os outros dois, estamos chegando agora O curral que cabe quatro não deixa dois dormir fora Por isso é que eu canto agora tudo que a noite oferece Que a igreja é da poesia, quem é padre permanece Aonde tem qual tatar, cada um reza uma prece Sei que essa noite aparece mais de um cenário santo Cada anjo desce aqui, Deus mostra o divino canto Pra ensinar ao poeta cantar seu divino planto Está estendido o manto da divina poesia Cada poeta que toca a sua cabeça cria Uma instrução diferente de um grau de filosofia Se virindo neste dia, parece que Jesus veio Em formato de balão, virou um pombo-correio Se não fica nessa terra, mas vem fazer um passeio Eu acho que estou no meio de um povo que analisa Sente o valor do poeta, o grau de quem improvisa Que a plateia é quem diz o assunto que precisa Agora a gente precisa parar o baião dolente Viola desafinada, não há poeta que aguente Dói nos ouvidos do povo e rouba o sossego da gente